Oi, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Thompson e eu sou do Pomar da Live. Bom, eu tenho uma notícia um pouco triste pra você. Infelizmente, eu não sei dizer bem o que foi que houve, mas o meu limão galego, ele não resistiu. Ele morreu. É, eu vou tentar explicar o que foi que aconteceu. Quando o meu limão galego, que é esse aqui, ele tava na laje, aconteceu algo estranho que eu não sei muito bem como explicar. Isso aqui ele já foi podado, isso aqui eu podei ele no local. Ele começou a ficar marrom, amarronzado, descendo, né? Isso aqui era bem grande. Não, mas antes de tudo isso ele tava brotando normalmente. Ele começou a florir um pouquinho e depois em seguida, eu acho que no terceiro dia, ele começou a amarronzar. Amarronzar, ficar marrom, marrom, marrom e eu sem entender o que era. Mas eu vi que era alguma coisa que não tava normal. Eu verifiquei o solo, tava um pouco úmido, tava encharcado na verdade. Eu acredito que foi pro apodrecimento das raízes. Como ele veio de estaquia, ele não tem a proteção aqui, ó, do tronco dele. Ou seja, provavelmente o excesso de água... Eu tenho uma culpa sim, mas outra parte, porque choveu dois dias seguidos. Aliás, três dias. Pouco mais choveu e eu já tinha molhado a terra um dia antes. Aí você me pergunta, e a drenagem? A sua terra não tava drenada? Estava. Mas não tinha tantos furos que era pra drenar corretamente. Depois, eu que fiz furo a mais. Em cada vaso meu, eu acho que ele tem quatro furos. Depois eu comecei a fazer esses seis furos em todos os outros vasos que eu tenho. Mas eu tenho um sistema de drenagem legal. Mas eu acredito que não foi só isso. Foi também que a água, ela começou a infiltrar na parte superior. Isso aqui eu coloquei durante o processo que ele tava querendo apodrecer. Deixa eu tentar dar um zoom aqui pra ver se ele... No embaixo. É, infelizmente não vai dar não. Eu pudei com a tesoura. Quando ele começou a marrosar, eu deixei na parte verde ainda, né? Aí eu peguei um selador, que é esse aqui. Esse aqui eu uso já há um bom tempo. E ele não é agressivo. Ele é a base de água e é um emborrachado. Depois que a planta se recupera, automaticamente, isso aqui vai soltando aos poucos. Eu já fiz vários experimentos com outras plantas e me deram um bom resultado. Mas não foi isso que provocou. Até porque não tinha antes. O que eu uso é esse aqui, ó. Car Plastic. É batida de pedra. Ele... Deixa eu só mostrar a composição dele aqui pra você. Travou, foi? Deixa eu ver. Aqui é o produto, a base de água, alta resistência, adere perfeitamente à superfície metálica e madeira. Aí você pode diluir ele em água. Tem pigmento inorgânico e é a base de água também. Emulsão acrílica. Mas é isso. Eu não sei bem explicar. Se você souber alguma coisa que pode ter acontecido, além dessa parte do encharcamento da terra, né? Que também ocorreu devido ao excesso de água. Mas aí eu fico pensando. Se caso fosse no inverno, ele não ia sobreviver. Outra coisa também que eu observei, porque no dia que eu fui fazer a transferência dele pra o vaso, que quebrou parte da raiz e parte do torrão também. É. Eu fiz o que eu pude, né? Eu tentei fazer o máximo. Eu até retirei ele da laje, coloquei ele numa parte mais sombreada, eliminei parte da água que estava acumulada, coloquei ele numa terra mais leve, mais solta, pra ver se ele recuperava, mas ele não recuperou. Mas no local, no lugar dele agora, eu adquiri um outro. Eu adquiri um outro limão galego. Só que dessa vez eu pesquisei um pouco lá na floricultura e eu aproveitei e peguei ele com um torrão melhorzinho e uma planta já suave, já sadia, né? E já desenvolvida também pela enxertagem. Ou seja, ele está num porto enxerto. Assim, fica mais difícil dele sofrer com outras doenças, né? Não é impossível, mas ele vai sofrer menos. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês aprendam com isso também. E se você gostou, curte, compartilhe e se inscreva no canal. Tá bom? Hoje, como é domingo, vai ser uma sequência de vídeo. Se você está assistindo agora, nesse exato momento que eu postei, espere mais um pouquinho. Eu acredito que até meia-noite eu vou fazer vídeo falando das minhas outras plantas. Tá bom? Obrigado. Sim, um detalhe. Eu vou colocar no lugar, no mesmo vaso que eu retirei o outro limão galego. Stop.